E aí pessoal, aí uma pequena amostra da pousada de hoje, da pescaria de hoje, aí ó. Bom dia pessoal, preparando aquele cafézinho. Jamelinho, dormindo ainda, bicho velho, fazendo aquele café agora e daqui a pouco sair atrás, extraírona de novo. Fazer aquele cafézinho com leite, bolachinha e daqui a pouco sair atrás, extraírona, bicho velho, tá dormindo ali ainda, quase 10 horas da manhã, o cara dormindo ali ainda, tá louco. Aí pessoal, acompanha comigo agora, cafézão. Bolachinha. Bom dia rapaziada. Acompanha comigo, vem dar uma olhada aqui nas linhadas aqui, traíra pulando ali pessoal, traíra pulando na frente das linhadas. Aí ó rapaziada, pra vocês terem uma noção aí ó, linhada esticada. Linhada esticada. Linhada esticada. Vamos ver se é nessa aqui que ela tá. Aí, rapaziada. Aí o bicho, pessoal. Bolou tudo na linha aqui. Está aí o bicho. Vim agora pela manhã revistar. Tá pulando ali. Está aí, galera. Tchau. Tirar aqui, já estamos voltando, pessoal. Aí, pessoal, mais uma linha esticada aqui, mas levou pro enrosco. Aí, pessoal, mais uma linhada aqui que eu vim revistar agora pela manhã. Não consegui gravar, pessoal, porque tinha levado pros capinzeiros de novo ali embaixo. A Jamel está dormindo lá ainda. Aí, tive que me virar aqui, mas tá aí, ó. Consegui tirar ali de baixo o capinzeiro. Estava lendo mais uma, galera. É nóis. E tem mais linha pra revistar lá pra frente. Estou indo lá agora, galera. Aí, pessoal, vim agora pela manhã pra revistar o material. Aí, como vocês podem ver, uma linha aqui, ó. Uma linha está esticada pro barranco. Debaixo do mato lá e a outra está... Voltou também pro barranco. Pessoal, confere comigo aí que eu vou revistar as duas. Agora vamos ver se tem alguma coisa pra gente aí. Aí, pessoal, aquela lá não bateu nada. Vamos ver essa aqui agora que tá esticadinha no barranco, né, pessoal. Volto aqui pro barranco. Também não saiu nada. Aí, pessoal, mais uma linhada esticada aí pro... Pro capinzeiro aí. Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos ver se tem alguma coisa aí. Aí, pessoal, elas carregam o capim. Come a isca e vão embora. Vamos ao limpo. Cara, acorda às 10 horas da manhã, Mr. Eri, acorda às 9h25. Desde às 7h30 da manhã na correria aí, ó. Só isso aí? Desde às 7h30? Aí, ó. Essa aqui acabou de vir agora. Depois nós vamos ver o estor da boiada lá no saboreazão lá aqui, né? Aí, galera. Barracona aí, top. Cafézão já saiu, ó. O que que tá lá, ó. Ó, ó. Acompanhe. Ó. Um ovão frito. Os ovão fritos misturadinho, tá lento. Agora, ó. Tomar aquele cafézão. Sossegado, sentar de boa ali. O pãozinho. Ali, ó. Um ovo. Café tá ali, ó. Sossegadinho. É nóis, galera. Um pouco voltamos aí nas atividades. Oi, ó. Quem que acordou? É. Passarinho veio cagar. Em cima da barraca do bichomele. Seu vazado dali, ó. Ó, o cafezão. Ó, opa. O que que tem aí, Jamete? Opa. E aí, galera. Ó, o cafezinho. Vamos comer um pão com ovo, maionese. Ovinho mexido. Aí, ó. Opa. Não tem que ver isso, não. Vim pro mato comer qualquer coisa. Ontem já saiu aquele arrozinho com frango e batata. Opa. Costelinha e borboleta. Onde vem, costelinha e borboleta. E hoje um cafezão reforçado com ovo pra aguentar o dia aí, galera. Acompanha nós aí, rapaziada. Aí, ó. Ovinho mexido. Opa. Cadê você, pajé? Só de enrolação, né? Aí, ó. O cara tá aí, ó. O velado é Mogi das Cruzes lá. Pescar, maluco. Fica só lavando louça, lavando roupa. Só fica lavando a casa. Ó, pescar, maluco. Ó, só perna no setor. Pra lá e pra cá. Só perna. Só perna. Trabalhar no serviço, rapaz. Para de enrolar, maluco. Tá louco, cara. Trabalhar, rapaz. Pajé? Aquele abraço, rapaz. Tamo junto aí. Ô, pajé, seu Zé Moella. Aquele abraço, olha. O braço, o braço. Venha pescar, senão a próxima é o braço. Olha, gurizão. Aquele café no talento agora, aí, ó. Feito por... Mestre Jameli. Que bicha, né? Penteada, aí, ó. Só não penteou o cabelo. Cascão, aí, mas isso aí. Olha aí a caminhada, aí, ó. Cheio das borsas, ó. É. Um KM aí, ó, com as paradas. São quatro viagens, aí, para levar tudo. Mas vamos embora. Olha as cavas aí, ó. Aí, pessoal, eu tinha armado a linha de mão lá para o canto de lá. Puxou para cá e está esticadona, aí. Vamos ver, o Jameli vai. Vai tirar aí, vamos ver se tem alguma coisa aí. Só carregou, né? Mostra aí, Jameli, para o pessoal aí, a escagem aí. Nem tudo é só flores. Mostra a escagem aí para o pessoal aí. Galera, como o anzol é grande, o que nós vamos fazer? Colocamos um aqui, ó. Ele vai ficar mexendo, tá vendo? Opa, esse capô. Colocamos ele aqui, ó. Bem nas coxinhas dele, né? E aí o outro a gente coloca bem dentro aqui, ó. Aí, está vendo? Não deixa o anzol aparecer. Vou dar uma quebrada. Não é fácil, galera. Bom que vocês vejam que não é fácil aí, ó. E aí, se vai ficar mexendo, vai atrair e vai pegar. E aí, água. Show de bola, galera. Aí, rapaziada. Segunda viagem para guardar as coisas. Tá aí, galera. Vamos que vamos. Ontem foi quatro viagens, né, Jameli, para trazer? Quatro viagens, tá? Trazer as coisas. Quatro para voltar. E hoje é a segunda. E hoje é a segunda, pessoal, voltando aí, ó. Trazendo, levando as coisas para o carro lá. Mas as traironas já estão lá no... No talento. No samburá lá. Aí, Jameli. Força, Jameli. É nóis, galera. E aí, pessoal. Aí, ó. A pequena amostra da pousada de hoje. Da pescaria de hoje, aí, ó. Mais umas traíras, uns bagres ali que a gente vai começar a limpar agora. Mais uns cinco quilos na caixa. Como faz o Jameli. Aí, ó. Galerinha. Olha aí, galerinha. Tamanho do bichão, ó. Põe perto do meu braço aqui. Aí, ó, rapaziada. Tamanho do braço machucinho, né? Opa. Aí, rapaziada. Tamanho do braço do Jameli, ó. Nós vamos pesar ela aqui, pessoal. Parar o vídeo aqui. Nós já estamos voltando para mostrar para vocês o peso dela aí. Acompanho com nós aí, rapaziada. Aí, pessoal. Não sei se vai aparecer no vídeo ou não. Não está aparecendo. Um quinhentos e cinquenta, pessoal. Acho que está, né? Um quinhentos e cinquenta. Rapaziada. Um quinhentos e cinquenta. Tem um quilo e meio. A maior de hoje aí. Está valendo. Aí, pessoal. Vamos começar a limpar agora. Já estamos voltando aí. Aí, rapaziada. Recolhendo o material aqui para ir embora. Aqui, ó. Linhona esticada debaixo do mato lá, pessoal. Vamos acompanhar com a gente aí para ver o que sai aí. Vamos ver se saímos com uma... Se encerramos com uma... Para a Brutona aí. É, não foi dessa vez. Está até com o flash ligado. Aí, galera. Vamos ver aí. Mais uma do nosso Vida Mansa. Vai ou não vai? Bicho, bicho. Hoje está no veneno, galera. Só está um cadarço sem camisa ainda. Aí, ó, rapaziada. Recolhendo o material para ir embora. Mostra a linha, Jamelio. Faz favor. A linha esticada no canto lá, rapaziada. Dá para tocar violão aqui. Vamos ver. Vamos ver. Companha com nós aí. Pega o peixe, rapaz. Companha com nós aí, galera. Rapaziada. É o zóio. O zóio do Jamelio, rapaziada. Vamos ficando por aqui, pessoal. Daqui a pouco não é voltão. Tem mais linha armada aí para frente. Vida Mansa na área. Fala lá, Vida Mansa. Aí, rapaziada. Da pescaria de traíra. Hoje, na presença. Com a presença aí do Jamelio. Pessoal, vamos ficando por aqui. Gostaram do vídeo? Não deixem de se inscrever, pessoal. Deixa aquele like aí para a gente. E fortalece muito o canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Em junho, estamos aí pescando as carpas e com novos vídeos aí, galera. Se Deus quiser. Isso aí mesmo que o Jamelio falou, pessoal. Em junho, se Deus quiser, atrás das carpas bruta aí. É nóis, galera. Tchau. Falou. Aí, pessoal. Indo embora, passemos aqui para se lavar aqui no córregozinho aqui, né, Jamelio? Opa. No córrego aqui. Lavar os tênis aí, lavar os pés aí, pessoal. Porque nós se deparemos aí com uma carpinha, pessoal. Carpinha presa ali. Bem pequenininha. Mostra aí para o pessoal, Jamelio. Traz aqui mais perto, fazendo favor. Aí, pessoal. Cuida para não derrubar ela. Isso. Aí, pessoal. Carpinha prateadinha. Aí. Mostra o rosto dela e o rosto dela. Aí, pessoal. Prateadinha presa ali, pessoal. Vamos correr e soltar ali na cava ali. Aí, pessoal. Como eu falei para vocês, peguei uma carpinha ali presa no córrego. Aí, ó. Prateadinha. Não sei se é morrer, mas, enfim. Talvez os passarinhos pegassem ela ali. Machucados já. É. Ela está tentando ultrapassar ali para o outro lado. Porque ali é um córregozinho. Ela ia morrer ali, ó. Então, está vendo como ela está machucada? De tanto bater na pedra e tentar sair, ó. A boca aqui, ó. É. Ela está toda machucada. A gente vai soltar ela aqui, galera. Vamos soltar agora e torcer para que ela sobreviva e cresça. E desenvolva. Vai, bichona. Ela ficou feliz da vida aí, ó. Aí, pessoal. Agradecendo, galera, ó. Voltando aí para agradecer, ó. Aí, galera. Vai lá. Vai embora. Vai. Vai, vai. Vai agradecer, galera. Aí, ó. Foi embora, galera. Aí, Jameli. Aí, ó. Sucesso. Que alegria. É. Olá, pessoal. Foi embora, pessoal. E nós vamos ficando por aqui. Alô para vocês. Olha a vista aí, ó. Aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera. Tchau. Um abraço para todos. Fiquem todos na presença de Deus, pessoal. A gente foi. Se Deus quiser, se vemos novamente. Opa, junho. Junho. Pesca de? Carpa. Mas pretendemos pegar 50 vezes maior que essa. Opa, bora. É nóis. Aí, rapaziada. Salvemos a carpinha no córrego aí. Pessoal, olha ali o que que saiu agora. Achemos o carazão. Tamanho na mão, galera. Aí, pessoal. Achemos um corcunda aí, pessoal. No córrego também. Olha só o tamanho. Que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Jameli, rapaziada. O bicho está com um zóio. Um zóio de águia. Aí, ó. É nóis, galerinha. Tchau. Noi, galera.